Será que o cabo LD29 que nós usamos para espelhar a tela do celular na TV, e inclusive nós trocamos aqui, removemos a ponta original, colocamos uma ponta USB, será que se a gente conectar essa ponta adaptada em uma TV Box, em um notebook, em algum aparelho que esteja com o sistema Android, será que a imagem do aparelho vem por aqui e sai por aqui? No vídeo de hoje nós vamos tirar essa dúvida, respondendo o comentário do se inscreva. Vamos lá? Eu quero agradecer os membros recentes do canal que são o Yuri Rogel Braga, o Israel Baccelli, o Humberto Marques, o Rubens Fernandes, o Panda Roberto, o Elementos Fá Clube, o Zenet Swagatsuma e o Pablo Alves, que foi o último a se tornar membro. Valeu aí pelo apoio, se você também quiser e puder apoiar o canal, se torne membro, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Se você curte os vídeos, as dicas que nós postamos aqui, seu apoio será sempre bem-vindo. Pessoal, se inscreva comentou assim, tem como conectar esse cabo, esse cabo que ele está falando é esse daqui, foi no vídeo lá que a gente falou sobre espelhar a tela do celular, de qualquer celular praticamente, desde que tenha o sistema compatível, espelhar na tela da TV. É esse cabo aqui que ele está mencionando. Perguntou se conectar na TV Box, no celular, será que funciona, né? Ele falou aqui para conectar para ver o que acontece. Então vamos testar aí. Eu também estou com essa curiosidade. Inclusive eu até deixei essa parte emendada aqui, para não perder, que a gente cortou lá no vídeo para testar. Isso aqui fazia parte do cabo, mas nós trocamos. Cortamos aqui, ele era assim, tinha a ponta micro USB, nós trocamos por uma ponta USB. Um dos motivos de fazer isso aqui é porque o LD29 não precisa de OTG para funcionar. Só precisa mesmo que o sistema, aqui ó, como nós mostramos em vários vídeos aqui do canal, ele espelha a partir do Android 5.0 e do iOS 8.0. Então, como o cabo não precisa de OTG para funcionar, funcionou até no celular LG K10. Nós testamos aqui, então realmente não precisa de OTG. O LG K10 não tem OTG. Para quem tinha essa dúvida aí, né? Nós fizemos vários vídeos recentes, fazendo até um aumento de corrente também, caso necessário. Talvez a gente até use aqui, né? Para aumentar a corrente se for necessário. Aí é só pegar o adaptador aqui, tem um vídeo aí no canal. Nós conectamos aqui a fonte adicional. E aqui nós conectamos a ponta que está adaptada no LD29. Nós conectamos assim, se for necessário mesmo. E vamos começar os testes aqui, hein? Vamos começar pelo notebook com o Windows. Vamos testar primeiro no Windows. Tirar aqui as placas. Depois vamos testar na TV Box. Vamos testar também no celular. Android 7, não, Android 10. Está com o Custom Home, está com o Android 10, esse Moto G4. Vamos testar também no notebook, se bem que é notebook também, né? Talvez eu teste nesse aqui também. A gente pode colocar um Android TV. Ah, boa ideia. Colocar Android TV, a TV 9. Tem até um comentário agora, antes de fazer o teste. Deixa eu ver aqui o comentário dele. Eu acabei de responder. Que foi o comentário aqui do Denner Vieira. Acabei de responder para ele, tem 51 minutos, ó. Até falei para ele aqui que eu estava começando a gravar esse vídeo aqui, né? Bem na hora que ele comentou. Falou aqui que instalou o ATV 9. Mas na reprodução dos vídeos, a tela fica preta. Não reproduz vídeo, né? Aí eu detalhei, deixei o link aqui do último vídeo. Que a gente falou sobre o assunto. Sobre Netflix, HBO Max, Prime Video não funcionar. Um Android TV, ou celular que tenha root, aparelhos que tenham root, modificação e tal. Então falei para ele aqui. E foi bem isso, ó. Ele comentou sobre o ATV 9. E vamos testar aí. Vou tentar até ver isso também. Ver se reproduz aí, Netflix, HBO. Que a gente teve bastante problemas para fazer funcionar. E na verdade nem funcionou ainda, né? Então estamos tentando encontrar a solução. Testar também na TV Box. E aproveitar e testar sistemas também. E o cabo LD29. O link desse vídeo aqui também está aí na descrição. Caso vocês queiram ver. E vamos fazendo os testes. Pessoal, e como de costume aqui, só para a gente ver se dá sinal. Vamos conectar aqui para ver se o computador reconhece dados positivos e dados negativos. A união que a gente fez aqui, né? Está passando os dados e está passando energia. Então, quando a gente conectar no notebook, teoricamente ele tem que reconhecer. Nem que reconheça como dispositivo desconhecido. Eu ainda não testei. Quero fazer aqui junto com vocês. Isso é, se não queimar um notebook, provavelmente não vai acontecer nada. Certeza que não vai acontecer nada, né? Porque não tem lógica queimar. Mas vamos aqui, ó. Vou colocar o volume no máximo. Para a gente poder ouvir na hora que ele se conectar. Ó, volume no máximo. Vamos conectar aqui no USB. Olha só. Um, dois, três. Foi. É, espera aí. Não aconteceu nada aqui. Ah, não. Espera aí. Agora que eu lembrei, né? O cabo LD29, para funcionar, ele precisa estar ligado na energia. São duas pontas. Uma que vai para o notebook. Eita, vai estourar a tela aí. Bater na tela. Ó, já está conectado aqui. Não deu sinal nenhum, né? Só o branco aqui que a gente adaptou. Mas agora vamos conectar na energia com a segunda ponta que tem nele aqui. Que essa aqui é só de energia. Isso aqui não tem dados. Vamos conectar aqui em uma fonte de alimentação. Vou conectar aqui até na fonte de alimentação que está ligada no celular. Que eu deixo carregando enquanto eu estou gravando para não desligar, né? Inclusive, tem até uma novidade aí que eu coloquei uma bateria da LG. Vamos ver aqui. Deu nada. Eu coloquei uma bateria da LG. Quer dizer, bateria da LG não. Bateria da Samsung aqui no Moto G6, que é o que eu estou gravando. E sinal nenhum aqui. Absolutamente nada. É estranho. É, está esquentando aqui. Vamos ver aqui. Nem pisca aqui, ó. Nada, nada, nada. Tudo bem que ele é para funcionar em Android, mas alguma coisa tinha que reconhecer aqui. Estranho. Será que é mau contato? Apertar aqui o USB. Pressionando ele aqui. Não tem a ver eu ter que conectar isso aqui na TV, né? Será que tem que conectar na TV? Para poder dar algum sinal? É, não, nada a ver. Teria que dar sinal mesmo sem conectar na TV. Deu nada aqui. Será que só vai dar sinal no celular mesmo, hein? Teria que acontecer o mesmo que acontece com isso aqui, ó. Isso aqui é uma TV digital. Comprei isso aqui e nem usei, cara. Acho que só tem suporte até o Windows 7. Todo velho aqui, ó. E teria que acontecer isso, ó. Olha só quando eu conecto aqui, ó. Tirei. Conectei. Ó. Beleza. Ele não tem suporte. Até reconheceu ali. ISDBTF SEGDEV. Que é esse dispositivo aqui. HDTV. Mas já tentei de tudo. Não tem drive, cara. Não existe drive para isso aqui. Olha lá. Ele reconhece tudo certinho lá, ó. Só que não tem drive para funcionar. Eu jurava que ia acontecer a mesma coisa aqui com o cabo LD29. Mas tem chance. Vamos tentar mais uma vez aqui. Conectado. Esse pode ser um mau contato. Eu escolhi logo o pior cabo. Deixa eu usar esse adaptador aqui junto. Às vezes pode... Ah, é. Eu vou tentar fazer isso. Vou tentar aumentar a corrente aqui. Vai que dá certo, né? Colocar um cabo aqui. Vamos ver. Conectado. Nada. Plugando aqui mais uma fonte. Para a gente poder colocar mais corrente aqui. E teve bastante comentários nesses últimos vídeos, cara. O pessoal falando. Ah, coloca um diodo para não ter volta de tensão. Mas no USB não tem problema isso, pessoal. Eu mostrei até um cabo para vocês. Se eu plugar aqui primeiro. Vamos ver. Espero que não queime aqui. Vamos lá. Foi. Nada. Ó. Não adianta. Sinal nenhum. Realmente é só para o celular mesmo. Isso é. Eu já detonei o cabo LD29 aqui. Nada. É. Então, isso aqui já prova que não vai funcionar nem na TV Box. Nem no notebook. É. No notebook já não deu sinal mesmo, né? Será que é porque está com Windows? Se aqui fosse Android, será que funcionaria, hein? É. Vamos testar isso também, hein? Porque no Windows aqui não deu sinal nenhum. Então, como eu estava dizendo. O pessoal comentou bastante, né? Para colocar um diodo aqui. Para não ter o paralelo aqui do USB. Não acabar voltando. Mas nessas ligações não tem problema fazer isso. E a prova que não é necessário fazer isso sem USB é esse cabo que eu sempre mostrei aí. O conversor de HD para USB. Conectar HD pelo USB. Ele tem essa ponta adicional que é basicamente como esse adaptador aqui que a gente fez. Isso aqui. Essa conexão adicional aqui. É como se fosse essa ponta aqui. Para aumentar a corrente caso o notebook, o computador, não dê conta. Aí você pode conectar só essa. Mas é bom conectar essa daqui também para evitar corromper dados. Porque às vezes a tensão está fraca aqui. Ele vai gravar um dado lá. Cai a tensão bem na hora e acaba corrompendo. Eu já percebi muito isso. Com muito tempo, perdendo muitos arquivos, eu percebi isso, cara. Quando ele está gravando alguma coisa no disco e a tensão cai. Ou você puxa o cabo de uma vez. Corrompe. Às vezes você tem que usar até algum programa para conseguir recuperar dados. E eu estou tendo que fazer isso aqui no HD que corrompeu. Estou entrando pelo Linux para recuperar os dados. Sem ter que usar programa. Mas é isso aí. Então esse cabo aqui, o positivo que é essa via do canto. Está ligado com essa daqui diretamente. E o negativo está aqui. Aqui não tem dados. Porque não precisa passar dados. Já que é só uma alimentação adicional. Aqui já tem dados que é para poder ler as informações do HD. Mas é isso aí. Positivo com positivo. Negativo com negativo. Diretamente. Sem nenhum diodo. E esse cabo aqui é fabricado. Não foi eu que fiz. Eu comprei. Então se isso é vendido por aí. Prova que realmente não tem necessidade de colocar diodo. Mas muito obrigado mesmo o pessoal que comentou aí. Falando sobre isso. Essas questões. Muito obrigado por vocês ter colaborado com as informações. E é isso aí. Nosso cabo LD29 aqui. Não deu sinal. Eita. Está quente aqui. Está pegando fogo. É porque está ligado aqui na fonte. Está passando tensão. Mas não quer reconhecer de jeito nenhum aqui no computador. E ainda suspeito que tem a ver com essa .usb aqui. Eu peguei a pior .usb. Mas é isso aí. Vamos seguindo com os outros testes. É pessoal. No Windows não deu sinal nenhum. Estou suspeitando que essa ponta aqui está ruim. Mas eu lembro que no dia que eu instalei ela. Estava de boa. Fiz teste de continuidade. Funcionou perfeitamente. Então vamos vendo aqui. Já vou testar logo aqui no Android. Esse notebook aqui está com Android. Na verdade ainda temos que fazer uma troca aqui. Vamos colocar aqui o HD que está com Android. Esse aqui é um SSD que está com Windows. Trocando aqui. Colocando o HD que está com Android 9. Acho que é Android 9. Tem que funcionar né. Se ele aceita a partir dos 5. Então o 9 tem que funcionar. Vamos ver se ele vai reconhecer. Igual o celular né. Quando a gente conecta o cabo no celular. O aparelho já direciona para baixar o aplicativo. Compatível com o cabo aqui. Que precisa de um aplicativo e tal. Como a gente viu lá nos vídeos. E vamos logo ligar aqui para ver. Já que não deu sinal nenhum no Windows. Até achei estranho. Ligando aqui. Acendeu o LED azul. Ligou. Bateria está carregada. Ligou aqui. Dá Enter. Está iniciando aqui. Está com aquele mesmo Android lá do primeiro vídeo. Eu não troquei ainda. Eu quero deixar ele do jeito que está aqui. Para a gente tentar solucionar aqueles problemas de aplicativos que não funcionam e tal. Então eu nem mexi nele ainda. Porque desde que eu comecei a mexer com essas questões de colocar Android no notebook. Ainda não funcionou perfeitamente os aplicativos. Vou ver se é uma questão de hardware né. Colocar uma placa de vídeo também. Ver se dá certo. Eita está com o pendrive aqui. Nem tem necessidade. Tirar esse pendrive daqui não tem nada a ver. Ele está instalado mesmo no HD. Então a gente vai vendo aí. Para quem gosta dessas curiosidades. Mais curiosidade mesmo. Está iniciando aqui. Vamos então conectar o cabo. Fazer o mesmo esquema. Essa ponta aqui não adianta conectar. Porque essa ponta não passa dados. Tem que ser essa ponta aqui que a gente improvisou. Trocando o micro USB. Pela ponta USB macho aqui. Vamos conectar. Ver se vai dar sinal. 1, 2, 3. Foi. Nada. Nenhuma movimentação na tela. Estou acompanhando aqui. Vamos ligar no carregador. Conectando aqui. Porque provavelmente precisa de alimentação adicional. Olha lá. 1, 2, 3. Foi. Nada. Nenhum sinal. Cara, será que só funciona se eu conectar isso aqui na TV? O que eu posso testar aqui? Que na verdade para instalar o aplicativo. Teria que instalar só de conectar os cabos USB. Isso aqui na TV é só a parte do espelhamento. Seria depois. Mas eu vou testar aqui, hein? Vamos aqui na sala rapidinho. Pessoal, agora conectando aqui na TV. O áudio até muda um pouco aqui por causa do ambiente, né? Aí eu vou conectar aqui o LD29 na TV. Conectando aqui no HDMI. Oi? Colocando a TV aqui no HDMI 1. Ele está apagado aqui, ó. Porque ainda não está com energia. Nós só plugamos uma ponta. Aí a partir do momento que a gente pluga essa ponta aqui. Ele recebe energia e começa a funcionar. Porém, eu vou conectar essa branca aqui nesse carregador mesmo aqui, ó. Só para ver o que acontece. Vamos ver. Conectado. Vamos ver se vai ligar. Ah, ligou, cara. Passou 5 volts também. Então isso aqui já prova que os 5 volts da nossa emenda está ok. Os 5 volts estão ok. Vou ver aqui a outra ponta. A ponta original dele, que não foi cortada, nada. Aqui só passa tensão mesmo. Vamos ver. Ó, mesma coisa. Então aqui já prova que dois fios estão ok, né? Pode ser os dados que não estão passando direito. Por isso que ele não está dando nenhum sinal. Então vamos. Primeiro, energizar ele aqui. Energizei. Alimentou o dispositivo HDMI e começa a funcionar agora. Começou. Agora vamos testar no notebook com o Android. E já confirmamos aqui que o HDMI está funcionando. Só para tirar essa dúvida, vamos plugar aqui e ver se muda alguma coisa. 1, 2, 3, foi. Não aconteceu nada. Peraí, aconteceu alguma coisa ali? Não. Ele tinha que subir aquele pop-up para a gente instalar o aplicativo compatível, né? Com o LD29. Só que não sobe, cara. Deixa eu até ver se ele não está escondido por aqui. De repente, né? Ele disparou. E pode estar por aqui quando a gente abaixa a barra. Mas não está não. Está falando aqui um aplicativo nocivo. Está com root, né? Aí o Google Play Service fica dando esses alertas aqui. Mas não deu sinal nenhum. Pessoal, acho que eu vou mudar o rumo desse vídeo aqui, viu? Estou vendo que não vai dar em nada, não. Na outra ponta que a gente cortou para colocar esse cabo USB e testar aí. Eu vou colocar uma entrada fêmea para a gente plugar nela. E voltar a usar o LD29 no celular normalmente. Assim a gente confirma se aqui está tudo ok. E é só uma questão de incompatibilidade aqui com o USB do computador, do notebook. Que não está transmitindo, né? Se voltar a funcionar no celular, isso aqui quer dizer que está ok. Então vamos vendo aí. Só que antes disso eu vou testar aqui a TV Box. Nossa TV Box aí que a gente sempre usou nos vídeos. Ela está com Android 7. Então tem que funcionar, né? Vamos ver. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Como a gente precisa conectar o cabo. O cabo LD29. Aparecer aquela mensagem para instalar o aplicativo, o aplicativo desse dispositivo. Então eu preciso conectar a TV Box na TV. Vou até tirar esse notebook daqui que eu vi que não vai dar em nada isso aqui, cara. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Vou ligar a TV Box. Conectei aqui no carregador. Olha lá, já acendeu aqui a TV Box. Inclusive eu estou pedindo para queimar essa TV Box. Olha o jeito que eu estou usando ela aqui, ó. Aberta, né? Pode acabar causando um curto aí. Então não façam isso. Já queimei a placa controladora sim. Então como não adianta conectar o cabo LD29 direto aqui na TV Box. Primeiramente a gente tem que instalar o aplicativo. Vamos ver aqui se dá certo, ó. Vou fazer o seguinte. Conectar ela primeiro por HDMI. Essa TV que inclusive teve uma pessoa que perguntou o modelo dela. Deixa eu já ver aqui, já respondo a pessoa. Aqui na opção screen share da TV. Dá para a gente ver o modelo que é para espelhar celular aparelhos na TV sem fio, né? E o modelo dela é esse aqui, ó. Sistema não é Android. Da LG aqui, ó. WebOS. E o modelo é LK615B PSB. Não tem Bluetooth, hein? Tem um outro modelo mais recente que inclusive foi a TV que eu dei para o meu irmão. Ela sim tem Bluetooth. Essa aqui não tem. Só curiosidade aí. Respondendo o comentário aí da pessoa que perguntou. O modelo é esse aí. Então como eu estava dizendo, essa TV aqui tem 3 HDMI. Aqui está a minha TV. Aqui está o cabo LD29. Está alimentado, está branco, ó. E aqui está transparente porque o terceiro HDMI, onde a gente vai conectar a TV Box que já está alimentada aqui. Vou conectar aqui na parte de trás, ó. Passando o cabo aqui. Olha só. Já conectou. Aqui vocês desconsideram porque é a TV Box, ó. Já ficou branco, beleza? Vamos mudar aqui para o HDMI 3, que é a TV Box. Vamos ver se ela já está ligada. Ó. Já reconheceu. Inclusive ela está até com um sistema diferente que a gente trocou, né? Deixei o vídeo aí no card aí para quem quiser ver. Quem tem uma TV Box, quer fazer a atualização e dicas. Praticamente procedimento igual para tudo aí. É só baixar a ROM, a firmware compatível e fazer a instalação. Ó, aqui já está funcionando perfeitamente. E vamos conectar o cabo. Só que antes disso eu vou desconectar aqui o HDMI, que eu não sei o que pode acontecer. Ó, desconectei. Deixei o carregador ligado. Aqui, ó. Está ligado aqui no carregador. Está alimentado. E agora vamos conectar a ponta branca na TV Box. Para ver se ele vai reconhecer e subir aquele pop-up para instalar o aplicativo. O aplicativo compatível com o LD29. Vamos ver aqui. Vou até conectar aqui na porta do fundo, que é a que tem o OTG. Só por curiosidade mesmo. Conectando um, dois, três. Foi. Será que vai? Não aconteceu nada aqui. Deixa eu ver aqui. É se bem que talvez ele não suba pop-up, né? Não sei como é que a gente faria. Será que a gente teria que instalar o aplicativo direto? Apareceu aqui alguma coisa, hein? Não, aqui é mudar papel de parede. Será que tem relação com isso aqui? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Não tem nada a ver. É, desconectei. Não tem nada a ver. Trocar de porta USB aqui, ó. Nada. Vê se o Netflix funciona aqui. Aproveitando aí, não funciona não. Verdade. Aqui a gente teve os problemas lá, né? Que não deu certo. Lembra que a gente testou e tentou atualizar o aplicativo aqui. Não foi. Mas realmente o LD29 não vai mesmo aqui. Testar mais uma porta aqui. Ou talvez a gente já teria que instalar o aplicativo direto, né? É, então eu vou fazer o seguinte, cara. Realmente eu achei que a gente ia ver pelo menos um sinal já de cara, assim. Mas realmente aqui só é compatível com a porta USB do celular. Onde carrega o celular, né? Em TV, notebook. É, se bem que eu não tô conectado aqui na TV, hein, cara. Será que dá problema? Vou conectar aqui no HDMI pra ver o que que dá. Vamos ver. Olha lá, HDMI disponível. Já conectou. O LD29 tá na TV. Mesmo assim não deu sinal nenhum. Vamos ver. Colocar aqui na última porta. Não. Não aconteceu nada, é. Realmente. Eu vou tentar pegar esse aplicativo e instalar ele. Só pra gente finalizar aí. Ver se ele espelha por USB. Colocar aqui no LD29 o HDMI 1 aqui. Ver se tá espelhando. Tá nada. Sem chance. Porque também tá sem aplicativo. Mas é isso aí. Não vai adiantar de nada aqui não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aquilo que eu comentei. Vou voltar a ponta original do LD29. Conectar no celular pra ver se espelha. Pra ver se tá tudo certo aqui com esse cabo. E realmente o que não tá sendo compatível são os aparelhos. Mesmo que esteja com Android 7, Android 9, Android 10. Tem que ser um celular. Tem que ser a conexão onde carrega o celular, né. Pra poder transmitir pra TV. Então vamos testando aí. Voltamos aqui pra bancada. E é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Colocar a entrada aqui nessa ponta que a gente cortou. E poder voltar a usar no celular. Pra gente testar pra ver se tá tudo ok aqui. O que que tá acontecendo pra não funcionar. Eu tô achando muito estranho. Não dá sinal nenhum. Então vamos fazer aqui a adaptação. Colocar uma entrada fêmea aqui no final. Tem uma malha aqui. É melhor cortar isso aqui pra não atrapalhar. Ou colocar a ponta aqui. Corto bem na ponta. É, pode ser assim mesmo. Vou cortar essa malha aqui. Só por cima dela aqui, ó. Esse já sai. Tem uns fiapos presos aqui. Pronto. Removemos aqui a malha. E nós colocamos a entrada USB aqui. Sempre utilizei em luvas aí, né. É interessante pra não acabar se cortando. Cuidado aqui pra não cortar o fio internamente. Fininho esse fio. Saiu aqui. Os quatro fios. Aqui e tal. Vou pegar aqui uma dessas portas desse hub. Que inclusive é um dos vídeos que eu tô fazendo aqui. Será postado logo mais com dicas aí pra quem tá com aparelho que não tá funcionando. Tô testando aqui ver se dá certo. Já ia ser descartado aqui, mas tô tentando recuperar ele. Eu vou pegar essa última porta aqui, né. Sete portas. Pra que tudo isso? Só seis mesmo tá bom. Vamos tirar essa porta aqui. Olha só. Aqui eles não soldaram. E isso não é legal, né. É bom preencher tudo pra ficar mais resistente. Na verdade eu não sei nem se foi eu que fiz essa solda aqui a mais. Eu acho que eles não soldaram foi nada. Mas é interessante se você tem aparelhos assim hub. Coisas que tem conexão constante. Aí se você quiser dar uma durabilidade maior. Talvez colocando uma solda extra aqui ó. Que não colocaram. Pode ser que fique mais resistente, né. Então ficam as dicas aí. Eu vou sugar essa solda aqui ó. Pra ficar mais fácil. Vamos ver aqui. É ó. Já tá solto praticamente. Vou até colocar ele aqui no suporte. Pra ficar melhor. E aqui nós fazemos o seguinte. Deixamos ele reto aqui ó. Outra que será que já tá solto mesmo, hein. Deixa eu ver. Vai quebrar a solda. Na verdade eu vou sugar de todos aqui. Já esses fios aqui ó. Esse aqui é o positivo. Deixei até um fio vermelho aqui. Um branco como negativo. Tava fazendo alguns testes aqui na época que eu tava tentando consertar ele. Até que eu vi que não ia ter jeito. E acabei usando só pra remover peças. Igual eu tô fazendo aqui agora. Mas talvez o hub aqui ainda esteja funcionando. Pode ser que ele volte aí e sirva pra gente usar nos projetos e tal. Fazer assim ó. Esquentar todos os pontos ao mesmo tempo. E deixa eu ver se sai de uma vez aqui. É ó. Saiu aqui ó. Aqui eu não posso deixar junto que eu vou conectar depois no computador né. Bem que aqui o que tá junto são só os dados. É isso mesmo ó. Dados aqui né. A gente tá uma bagunça aqui cara. Deixa eu limpar isso aqui. Colocar um pouco de pasta de solda. Na verdade o importante aqui no momento que eu conectar no computador. É que esse ponto aqui. O positivo e o negativo. Não estejam encostando um no outro né. Aqui os dados são tranquilos. Não tem problema. É bem frágil ó. Essa trilhazinha aqui chega e detona com o calor do ferro de solda. Beleza. Vamos limpar aqui. Caso eu queira colocar uma porta USB depois aqui né. Fica no esquema. Mas é muito frágil olha. A gente vê que a fragilidade aqui é extrema. Qualquer coisinha a trilha rompe né. Mas até que ficou bacana aí. Deixa eu deixar eles abertos aqui. Caso eu queira depois colocar já fica no esquema. Sugar aqui com o sugador de solda. Eita já era. Já mais um aqui ó. O último aqui. Muito frágil cara. Parece que essa trilha aqui tá até soltando. Não. Ainda dá pra soldar. E é isso aí. Removemos nossa porta USB pra colocar no cabo. Inclusive como a reciclagem tá toda suja aqui. Toda empoeirada. Fazer uma limpeza aqui. Só que o importante pessoal. Quando você vai fazer esses procedimentos com USB. É que os quatro ferrinhos aqui ó. Tem que tá no esquema retinho os quatro ó. Pra poder fazer contato na porta. Quando a gente conectar aqui ó. E vamos até aproveitar esse momento aqui. Pra ver qual que é o positivo. Nós sabemos que esse aqui é o positivo. Fica até a dica aí também ó. Então se esse lado aqui é o positivo. E eu conecto assim ó. Ele bate aqui. Desse lado. Então eu sei que o positivo é esse aqui. Vermelho. Eu vou até posicionar ele aqui. Porque não pode errar o positivo e negativo né. De forma alguma. Vamos colocar ele aqui no suporte. Positivo esse aqui. Até deixar assim. Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer nossa adaptação. Cortar aqui. Desse tamanho aqui tá beleza. Vamos abrir aqui as pontas. Aí os quatro aqui no esquema. Vamos enrolar. Beleza. Todos no esquema. Estranhando aqui o positivo. Negativo. Dados negativo fio branco. E dados positivo fio verde. Tranquilo. Posso até tirar o excesso aqui ó. Agora é só posicionar frente a frente. Que é o positivo né. Depois eu confirmo. Mas é isso mesmo. Vamos posicionar aqui um de frente para o outro. É bom esse suporte por isso. Se você posiciona. Facilita muito na hora de soldar. Vamos lá. Posicionando aqui primeiro o vermelho. Coloquei na posição que eu vou soldar. Estou usando pasta de solda junto aqui ó. Facilitar né. Será que pegou? Pegou. Positivo. Normalmente depois do positivo. Quer dizer. Normalmente não né. Nesse caso aqui. O próximo realmente é o dados negativo fio branco. É que a gente vai falar um pouco sobre isso. No vídeo lá do Hub. Teve algumas questões relacionadas. Porém aqui no USB. Realmente depois do positivo. Vem o dados negativo. Aí depois vem o dados positivo. Como eu sempre falo. Não é bom confiar 100% nas cores dos fios. Mas aqui dificilmente vai estar errado. Dados negativo fio verde. E o último negativo fio preto. É porque no vídeo lá do Hub. Estava invertido né. Depois eu vou explicar para vocês no vídeo futuro aí. Desfocou aqui. Mas beleza. Soldamos os quatro fios. Nesse momento aqui. Quando a gente conecta assim. Dessa forma. Voltou. Ele passou de USB padrão. Para micro USB ou V8. O pessoal conhece como V8 ou micro USB. Essa ponta. Na verdade a gente pode também né. Colocar do iPhone Lightning. Ou então tipo C. Para vários modelos aí de aparelhos. E é isso aí. Já vou até testar na TV assim desse jeito. Para ver se já está reconhecendo o celular. Aí depois eu faço um acabamento aqui com cola quente. E tudo certo. Pessoal eu testei aqui a nossa adaptação. Tentei conectar aqui o celular na TV. Mas o máximo que apareceu foi aquela mensagem lá. Pedindo para instalar o aplicativo e tal. Porém de fato eu não consegui espelhar. Porque ele fica desconectando. Não sei se é mau contato aqui. Ou se pelo fato dessa emenda aqui ó. Daqui até aqui. Está perdendo corrente. Aí ele fica conectando, desconectando e tal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse outro cabo aqui ó. Que é um cabo original. Aí a gente já elimina todas essas questões. Deixando ele curto aqui ó. Vou até cortar já aqui. Porque o máximo que aconteceu mesmo. Foi aquela mensagem para instalar o aplicativo do cabo. Cortando aqui. Eliminando essa parte branca. Isso aqui ficou muito longo. Deve ter dado interferência aí no tamanho. Vamos fazer assim ó. Vou cortar esse aqui também. Deixar ele a partir daqui. Então vou fazer assim. Só para deixar um pedaço. Colocar mais aí ó. Diminuir mais ainda. Pronto. Aqui não tem como né. Beleza. Removemos toda essa parte. Se for distância já. Eliminamos essa questão. Porque esse pedaço aqui saiu fora. Abrindo aqui o fio. Aí nós já colocamos a ponta desse outro cabo branco. Que é um cabo original. Era original do celular da Lenovo. O Vibe K5. Tanto que a gente pode ver né. A diferença. Terminar de cortar aqui. Cortando sempre nas pontas. Para não cortar o fio internamente. Vamos ver se já sai. Aí ó. Abrimos aqui. Você vê. Fica a dica aí ó. Eu vou beliscando. Pode ver que a gente não rompeu o fio internamente. Está tudo ok. Puxando aqui. E agora vamos emendar. Também não vou usar todo esse pedação aqui ó. Eliminar. Isso aqui dava para fazer um cabo USB da hora. Na verdade era um cabo USB né. Mas beleza. Vamos usar aqui. Cortar ele assim. Cortar ele aqui mesmo. Olha a diferença aqui dos cabos. Esse aqui tem mais. Esse aqui não tem. Esse daqui o vermelho e o preto é mais grosso ó. Que é mais fino. Assim passa mais corrente. Assim passa menos. Quanto mais grosso mais corrente. Quanto mais fino menos corrente. Mas beleza. Vamos abrir aqui também para fazer a emenda. Fazendo aquele mesmo esquema. É legal fazer isso aqui. Que a gente pode romper os fios né. Mas abrimos aqui ó. Olha a malha cara. Essa aqui é de altíssima qualidade. Ó. Vamos ver o outro aqui ó. Que eu tinha usado. Nem vou usar mais isso aqui. Até cortar ele aqui ó. Para a gente ver a diferença. Olha. Tem uma malinha ali. Se bem que o fio é até bom hein. Parecido com o do cabo preto aqui. É. Não é tão ruim também não. Mas as vezes pode ser mal contato aqui também no conector. Então a gente já troca tudo. Para resolver o problema de vez. Porque o cabo está ok. Está funcionando. Já que ele pediu para instalar o aplicativo. Só está com mal contato. Ou talvez pouca corrente. Vamos ver se resolve aqui. Abrimos os fios aqui. E vamos fazer um pequeno teste de continuidade rapidinho aqui né. Só para confirmar que esse lado aqui é o positivo. Esse aqui é o negativo. Porque no vídeo do Hub que já está postado. Eu vou deixar o link aqui ó. Estava invertido. O positivo ao invés de estar aqui. Estava errado como eu expliquei lá no vídeo. Aí vamos colocar aqui na escala de diodo. Encostou as pontas. Ele bipa. Segurei aqui o vermelho. Encostei aqui no canto. Tem que bipar. Que é certeza. É praticamente impossível. Um cabo original está errado. Ih preto aqui negativo. Se negativo e positivo estiverem certos. Não tem como acontecer nada aí praticamente. Porque são os únicos mais perigosos. Dados aqui nem tem problema. Porque se estiver invertido digamos né. Caso estiver invertido é só trocar. Porque eles podem ficar até juntos. Como a gente falou. Não tem problema. Tem cabo USB que eles ficam até juntos. Para melhorar a tensão. Acho que é para melhorar a tensão. A corrente. Para o celular não carregar lentes. Sabe aqueles cabos que só tem positivo e negativo. Normalmente o dados positivo e dados negativo. Aqui eles ficam juntos. Então tiramos a dúvida. Positivo é aqui do canto mesmo. Como a gente sempre fala aí né. Nessa posição. Esse é positivo. Esse é negativo. Dados negativo. E dados positivo. Sem erro aí. Vamos fazer a união. Fazendo esse esquema assim que eu sempre faço. Porque fica bem reforçado eu acho né. Pelo menos eu acho. Verde com verde. Branco com branco. E preto com preto. Pessoal diminuímos aqui o cabo USB. Realmente fez diferença. Melhorou sim. Conectou mais fácil na TV. Aparentemente não só a ponta maior. Também a corrente prejudicou. Mas voltando ele aqui para o tamanho normal. Até diminuindo um pouco. Ficou melhor sim. Já adiantando aí para vocês. Porque eu resolvi finalizar esse vídeo aqui. Já que os testes não foram muito satisfatórios. Mesmo conseguindo com a nossa emenda. USB fêmea. USB macho. Conectamos e voltou a espelhar na TV. Eu ainda não estou satisfeito dele não aparecer nada. Nem no gerenciador de dispositivo do Windows. Tudo bem que é o Windows. Não é o Android. Mas pelo menos eu acredito que tinha que aparecer alguma coisa no gerenciador de dispositivos. Então na segunda parte desse vídeo que será postada logo mais. Nós vamos continuar os testes. Vamos testar na placa do Positivo Unique. Colocar um Android nele. Vamos também aproveitar para testar Netflix. HBO que ficou com tela preta. Aquelas questões que a gente viu aí nos vídeos passados. Inclusive deixa aí seu comentário se você tem alguma dúvida. Alguma questão que você queira ver também. Eu já aproveito e já incluo. Já que eu estou aqui finalizando as gravações dessa questão. Para tirar a dúvida do pessoal. Que é mais uma dúvida mesmo. Porque não tem necessidade de espelhar pelo HDMI. Conectar o notebook na TV pelo HDMI. Usando esse cabo. Já que o notebook a maioria já tem HDMI. Tem alguns que só tem VGA. Mas com certeza compensa mais conectar por VGA do que usando esse cabo. Já que provavelmente se conectar vai ter delay. Então são vídeos mais experimentais mesmo. Para quem é curioso aí. Aí vamos ver agora se desse tamanho com cabo menor. Ele aparece no gerenciador de dispositivos do Windows. Vamos testar também se é necessário que o cabo LD29 esteja conectado no HDMI da TV. Para poder dar conexão no celular. Aparecer aquele pop-up. Aquela mensagem falando para baixar o aplicativo e instalar. Vamos ver se é necessário que esteja conectado na TV ou não. E também vamos pegar o aplicativo que foi baixado pelo celular. Fica na pasta downloads. Vamos copiar ele para um pendrive. Instalar na TV Box. No notebook. Aí a gente já aproveita aqui para testar em outros celulares. Eu vi muitos e muitos comentários de vocês perguntando para testar em aparelhos diversos. Mas eu não tenho todos aqui né. Vou testar em todos que eu tenho por aqui. Inclusive eu lembrei de um aqui que é o Samsung Win TV. Alguma coisa assim. Está só os pedaços. Está um pedaço para cada lado aqui. Vou ver se eu encontro ele para a gente montar. E ver se dá conexão. Porque ele também não tem OTG. O cabo LD29 não precisa de OTG para espelhar na TV. Então deixa seu comentário aí para a gente incluir nesse vídeo. Que será postado quinta-feira às 7 horas. Se tudo der certo. Quinta-feira às 7 horas o vídeo vai estar disponível aí. Com muito mais testes aqui referente a esse cabo. Quem tem curiosidade. E é isso aí pessoal. Qualquer informação complementar eu vou colocando na descrição. Primeiro comentário fixado na aba comunidade. E nos vemos na parte 2. Continuação desse vídeo.